Jurem! Oi! Cheguei, Jurem! Você... Ia fazer o quê? Vai! Tão voando! Vai de novo! Ei! Vai matar o cachorro! A bestada! Você não quer que eu trabalhe aqui? Você não disse a mim? Eu tô abrindo um negocinho, quero que... Maria, eu tô abrindo meu negocinho, eu quero que você trabalhe pra mim, você não disse? Ele não! De novo! Não, diga direito! Essa foi aqui, né, Jurem? Aí tem que mexer na peraula! Jurem, mano! Se não tiver, tá bem pertinho, desliga! Menino, ela é exata! Não tem vassoura não, nossa! Fala de arrumar de poeira! Você tá fazendo o quê, hein? Puxando a poeira! Com o rosto! Meu filho, troca água, porque eu quero limpar o chão, não é sujar não, viu? Ah, budei água, suja! Mas, Zezinho... Peidado aqui no pano, foi... É uma foca, é? Ah, 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 ah! Pega uma bolinha e fica brincando? Mereci não, Zezinho! É uma foca mesmo! Menino! Pra imitar um muro, não é uma foca não, certo? Pronto! E assim surgiu o nome do bairro Adorado! É o Dourado! 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 Ah, não sai não, é? Nós estamos aqui no Açú... Super externo! Vamos gravar um bairro... Que o nome dele é... É Dourado! É o Dourado! É o Dourado! Fico de frente pra câmera! Como é que você quer? Fico de frente pra câmera, nunca fico de costas não! É o Dourado! E eu vou rodar? Ai, caga rodando!